Oi Fernando, pois é, a alegria que realmente contaminou, né, contagiou na verdade, perdão, o lugar. Eu tô aqui com o filho do Haroldo Santos, o filho mais novo dele, o José, que tá super emocionado com o desfile. José, conta um pouquinho como que foi esse desfile, a emoção, você que tava me contando, que tava recordando muito do seu pai em muitos momentos, né? Sim, sim, essa é uma trajetória que veio homenagear o meu pai, um baluarte da comunidade, e passou vários filmes na minha cabeça, desde o bloco da Band Mar Fantasia, desde pequeno com meus irmãos, e hoje eu sou o Caçula, vim representando ele na alegria da Zona Sul, que é a minha escola de coração, representando toda a comunidade, todos os baluartes que já se foram e que estão presentes. Então é uma emoção indescritível, eu tô muito emocionado e muito homenageado a essa... a essa homenagem que fizeram ao meu pai. Eu tô muito agradecido ao meu carnavalesco, Deque André, o meu presidente, José Bonifácio, vice-marcela Assunção e todos os componentes da minha comunidade. Tenho certeza que nós fizemos um desfile pra cabeça, pra ser campeão e pra chegar a Marquês de Sapucaí, que é o lugar que nós merecemos. Muito obrigado, tô muito emocionado, obrigado à alegria da Zona Sul, obrigado a ter ver a Lerge por essa oportunidade. Tá aí, tá aí a emoção do José e também aqui comigo a Scarlett. Olha, gente, a Scarlett tem uma história incrível, porque a mãe dela foi rainha de bateria, ela desfilou hoje aqui pela Alegria da Zona Sul como rainha de bateria, mas a mãe dela desfilou pela Alegria da Zona Sul como rainha de bateria, grávida dela. Há quanto tempo isso, Scarlett? Então, hoje eu tenho 22 anos, então eu tenho muitos anos. Minha mãe também foi rainha de bateria aqui na Intendente, com nove meses, e ela tava aqui com o maior barrigão, grávida de mim, minha avó também, baluarte da escola. A gente praticamente tem uma história muito grande na escola, e eu continuei com a história, eu vim trazer um legado pra escola, e aí falei, gente, não tem como eu correr disso, tá no sangue, tá na veia. Meu pai já foi um dos mestres aqui também, então, tipo, não tinha pra onde eu correr, não tinha como falar assim, não, não tem como, não vou. E eu fiquei muitos anos afastada da escola, e aí, quando a escola voltou pra comunidade, graças a Deus, eu voltei junto, com o pé firme, e espero que seja pé quente também, né? Então, mostra esse samba no pé, pé firme e pé quente, vamos lá!